Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Bom pessoal, na dica de hoje eu vou estar compartilhando com vocês como adicionar ícones na área de trabalho do Linux Meet Seja aí no seu PC ou no seu notebook Então se você instalou o Linux Meet aí no seu PC e está curtindo o Linux Meet Coloquem nos comentários o que você está achando desse sistema operacional incrível E para você que ainda não conhece o Linux Meet, ele é um sistema operacional com base no Linux E é claro, gratuito, não precisa de ativação Baixou, instalou e é só utilizar, já vem com tudo pronto Diversos aplicativos já instalados, pré-instalados Aplicativos para o seu dia a dia, para escritório, para estudo, para trabalho Ou seja, é um sistema operacional completo, gratuito e fácil de utilizar E eu acredito aí que é uma alternativa muito boa para você que está no Windows 10 Assim que o suporte for encerrado, vocês podem vir para o Linux Meet Eu tenho certeza que vocês vão amar Então, sem mais delongas, vamos colocar aqui na prática Vamos vir aqui no menu iniciar Vamos procurar aqui, ó, área de trabalho E aqui, a gente vai adicionar o ícone computador Marcando aqui Note que ele vai adicionando aqui Baixa, tá pessoal Também vamos colocar Lixeira, rede Se você quiser aqui, o ícone de rede também, pode ativar E enfim, então esses são os principais ícones aqui Que fazem parte da área de trabalho do Linux Meet E eu acredito que vai estar ajudando a muitos de vocês Porque aí você tem um acesso rápido aqui, ó Computador Tá vendo? A pasta pessoal, onde estão os seus arquivos pessoais Pasta download, imagens Música, vídeos Então fica bem legal você deixar os ícones aqui Na área de trabalho Lixeira, quando você quiser esvaziar a lixeira Abrir Então, essa era a dica que eu queria compartilhar com vocês Se você curtiu essa dica, deixe o joinha de vocês Se inscreva no nosso canal pra ficar por dentro de todas as novidades Nos encontramos até a próxima dica E tchau pessoal